E aí pessoal do canal, bom dia Tudo bem com vocês? Brotando mais um vídeo aqui no nosso Rafa Rezende E olha só pessoal, como que eu fui surpreendido essa manhã Minha esposa arrasa, né? Acordei de manhã, hoje é meu aniversário Fazendo 32 aninhos As piscita tá ali, ó, enchendo o saco E ela fez esse cafezinho da manhã aqui de milhões, pessoal, olha só Queijinho, presuntinho Pão de queijo assada agora Um brownizinho Um cafezinho E aqui ela tá fazendo também um mistinho quente Que eu gosto Gosto muito Pessoal, vocês me desculpem na voz rouca Mas é porque eu acabei de De levantar E me deparei com esse cafezinho aqui, ó E resolvi compartilhar aqui com vocês Então vou deixar vocês aqui, ó Junto comigo Tchau 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 Pessoal A gente já terminou de comer o nosso cafezinho da manhã Agradecer minha linda esposa pela surpresa Pelas coisinhas que eu amo O que eu mais gosto do café da manhã, gente É um pãozinho de queijo Um presuntinho Um queijo Um cafezinho E um misto quente Isso que eu gosto de comer no café da manhã E eu sou muito grato por esse cafezinho Muito obrigado, meu amor Você merece, meu amor Pessoal, depois daquele cafezinho gostoso Que a gente acabou de tomar Eu vou filmar pra vocês aqui também o nosso almoço Vou compartilhar aqui com vocês Esse meu dia, né Minha esposa tá fazendo tudo que eu gosto E eu gosto, ó De um peixinho frito Um purêzinho de batata E aquele arrozinho branco Então agora eu tô com vontade de comer um peixinho frito Tá uma chuvinha, né Como vocês puderam ver aí no começo do vídeo Tá uma chuvinha gostosa Então eu comi um peixinho frito E aí E aí E aí E aí E aí A gente dourou um alho ali gente, agora a gente vai colocar aqui a batata amassada, dourou um alhozinho com um pouquinho de óleo e um pouquinho de manteiga. Agora a gente está adicionando aquela batatinha bem amassadinha. Colocou aí agora aquele leitinho. Um pouquinho de requeijão, um requeijãozinho. Agora a gente está ajustando aqui os temperinhos, está experimentando. Pelo que a gente experimentou aqui, está gostoso. Agora eu vou pôr um queijinho. Mussarelinha, né pessoal? Achei que ela não ia colocar mussarelinha não, mas vai pôr. Para dar aquela puxância. Vai pôr um pouquinho de orégano também. Para trazer aqui o cheirinho gostoso. Agora a gente coloca a tampa para dar uma derretida no queijo. Depois a gente dá uma mexida. Agora nós vamos trabalhar aqui com o peixe, gente. A gente já reservou ali o nosso purêzinho. A gente vai fazer aquela misturinha básica, né? De farinha de trigo com fubá. Fazer aquele empanado. E deixar esse peixinho bem crocante. Tá gravando. Aí está os filézinhos de peixe. Você vai temperar ele agora? Vou temperar com... A gente vai temperar aqui agora, pessoal, com um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de alho amassadinho. Eu gosto de temperar com um tempero pronto. Mas como não tem hoje, vai ser com alho mesmo. Isso aí, pessoal. Vai dar bola. Alho não tem como ficar ruim não, né? Comenta aí se você gosta do alho. Pessoal, se você estiver vendo o nosso vídeo até aqui, se você puder deixar o like, se você estiver curtindo esse vídeo. Se você se sentir à vontade em se inscrever no nosso canal, pode ficar à vontade. Porque esse canal aqui é só coisas maravilhosas. Aqui nós colocamos aqui as receitinhas da minha esposa. As comidinhas gostosas que ela está fazendo. A gente trabalha aqui com plantas também. Quando a gente viaja, a gente posta vídeo aqui também. Então, aqui é um canal bem diversificado para você se entreter. Então, se você se sentir à vontade em se inscrever no nosso canal, seja muito bem-vindo. E vamos continuar com essa receitinha. E aí, pessoal. Agora é hora daquele empanamento. Tá vendo? Então, a gente vai finalizar o empanamento aqui e eu volto fritando eles. Terminamos aqui agora de fazer o empanamento. E eu acho que eu esqueci de comentar com vocês aqui qual peixe que é esse que a gente está usando, né, pessoal? Esse daqui é um filézinho de tilápia. Que a gente gosta porque não tem espinha, né? Então, a gente vai fazer um filézinho de tilápia aqui fritinho. Para aquele arrozinho branco. Mostra esse arroz como é que está ficando, irmão. Já está pronto. Já está pronto? Olha só, pessoal. Esse é o maçã branquinho, olha. Só coisas maravilhosas. E ali está o purezinho de batata, olha. O queijinho derreteu. E agora a gente vai fritar isso daqui. E aí, pessoal, agora o óleo esquentou. Dando aquela fritada boa nos primeiros dois filézinhos. A gente vai ralar ali agora uma cenourinha. E aí, pessoal, olha como é que está ficando os filézinhos de peixe. Esse daqui já estão quase prontos, olha. Minha esposa já vai tirar eles. São os primeiros. Aqueles primeiros que a gente pôs. Tem mais esses aqui para poder fritar. A gente terminou de ralar ali a nossa cenourinha. É só colocar aquele tomatinho lá. Pessoal, nós estamos tirando aqui agora o filézinho de peixe. Olha só para vocês verem como que ficou lindo, olha. Douradinho, sequinho. Pensa se esse papazinho aqui vai ficar gostoso ou não. Então, pessoal, a gente vai só terminar de fritar esses aqui. E daqui a pouco a gente volta aí degustando esse papazinho. Tá bom? A gente picou aqui agora aquele tomatinho, pessoal. Está dando uma temperadinha. Colocou um pouquinho de chimichurri. Colocando agora aí um pouquinho de cebolinha. E com salzinho. E também vai colocar aquele azeite. Estou te falando que esse canal é só coisas maravilhosas, gente. Olha só. Arrozinho branquinho. Aquele purezinho, cremosinho. Peixinho frito, douradinho. Marguinha gostosa. Agora eu vou servir meu pratinho monstro aqui. E vou almoçar aí junto com vocês. Será que tem alguém comendo aí agora? Se tiver alguém comendo alguma coisa aí, posta aí. Comenta aí. O que você está comendo aí junto comigo. Se quiser dar zoom, você sabe como é que faz para dar zoom aí, né? Pode ir? Agora é hora daquilo trabalhando, né, gente? Olha só para você ver. Pensa, ó. Soltinho. Será que vai ter puxar isso aqui? Hã? Estou te falando, só. Comendo a minha mulher é boa demais. Um pouquinho de purê. Um pouquinho de salada. Saladinha também é importante. E aquele peixinho frito, vou pegar com a mão aqui mesmo. Olha só isso, gente. Só que eu gosto aqui de mais azeite. Mais azeite na salada. Eu gosto de um fiozinho de azeite aqui também. Agora sim, gente. Agora eu vou levar vocês lá para a sala. Para a gente comer isso aqui, né? E eu falar para vocês se isso aqui ficou gostoso ou não. Eu tenho certeza que está gostoso. Então, pessoal, bora lá para a sala. A gente vai comer isso aqui junto. Fala, pessoal. Agora é aquele tão esperado momento, né? Vou ter que comer esse peixinho frito aqui com uma cervejinha. Hoje é meu aniversário. Hoje pode. Pessoal, depois eu vou fazer um vídeo sobre esse copo aqui, ó. Porque eu estou surpreendido positivamente com esse copo aqui. Porque ele é um copo que, além de manter a bebida gelada por várias horas, ele é um copo que não transpira. Então, assim, eu coloco água gelada nele. Coloco na cabeceira da cama para dormir. Não faz aquela meleca, né? De quando o copo fica transpirando. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Sossegado. Geladinha. Então, a gente pode colocar ele aqui sossegado, porque ele não vai manchar aqui o vidro, nem nada. E não vai também transpirar, não. Então, chega de mais delongas. E vamos experimentar isso aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui, que já ficou um pouco frio, né? Porque a gente estava esperando aqui para poder gravar para vocês. Um pouquinho de salada. E aí, seu almoço de aniversário? Tá bom ou não tá? Tem que dar mais um olhar, fala aqui, para a gente falar. Para ter certeza mesmo que estão entrando o que eu estou pensando. Meu amor. Esse ranguinho aqui, esse papazinho aqui, eu vou te falar. É o meu segundo prato favorito, galera. A minha esposa sabe que o meu prato predileto é o salpicão. Mas como eu já tinha comido bastante, ela perguntou o que eu queria almoçar. E vocês viram aí a surpresa que ela fez aí, né? No cafezinho da manhã. E agora eu também fiz esse almocinho aqui especial, viu, galera? Delicioso. Peixinho, ó. Sequinho, ó. Com aquele purezinho. Pensa. Pensa. Se tá gostoso ou não. Então, pessoal, eu vou ficando aqui. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Vou ficar com esse papazinho aqui gostoso. Agora eu vou sentar com a minha esposa ali no sofá pra gente curtir esse papazinho assistindo uma televisãozinha. Vou ficar aqui com a minha cervejinha. E, mano, se você curtiu esse vídeo, se você tá assistindo até agora, se você puder deixar seu like, deixa seu like. Se você se sentiu à vontade aí de se inscrever no nosso canal também, seja muito bem-vindo. Porque aqui, como você está vendo, são só coisas maravilhosas. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um. E até mais.